Olá pessoal, boa tarde, aqui é o professor André novamente e agora eu vou explicar para vocês como a gente vai fazer os exercícios 7 e 8 da página 35, tá? Então pessoal, o que está falando nesse exercício? Write in, on or under, tá? O que é para a gente fazer? Nesses espacinhos em branco, a gente vai colocar as palavrinhas in, on or under, tá? E aí o que a gente vai fazer? Aqui tem as figuras, tá? E a pergunta é, where is the cat? Onde está o gato? Where is the cat? The cat is, aí vocês vão avaliar, tá? Está falando sobre o gato e a mesa. The cat is in the table, on the table ou under the table, tá? Vocês vão escolher a melhor opção. A mesma coisa aqui na letra B, pessoal. Letra B, where is the book? The book is in the bed, on the bed or under the bed? Vocês vão escolher, tá? Vocês vão escolher, tá? O livro está sobre, em cima, dentro ou embaixo da mesa, da cama, tá? E por último, letra C, where is the apple? The apple is in the fridge, on the fridge or under the fridge, tudo bem? Então vocês vão escolher essas opções. E aqui na letra A, no número 8, pessoal, o exercício é practice and check, tá? Aqui, se vocês perceberem, tem três objetos que estão mudando de lugar de uma figura para outra, tá? Então nós vamos, aqui primeiro, nós vamos responder a seguinte pergunta. Where is the pineapple? Que é o abacaxi. Where is the ball? E where are the grapes? Que é a uva, tá? Então vocês vão responder para essa pergunta as seguintes questões, que está aqui embaixo, tá? Aí vocês vão responder da seguinte forma. The pineapple is... Aí vocês olham aqui, vejam o vocabulário, volte lá no livro, veja. Ah, como que é pia? Ah, como que é dentro da pia? Aí vão escrever seis frases, né? Porque vocês vão fazer da figura número A, da letra A e da letra B, tá? Então perceba que aqui muda de lugar. Por exemplo, a bola aqui está nessa posição e aqui ela muda de posição. Então você vai responder para as duas figuras dessas perguntas. Where are the grapes? Where is the pineapple? And where is the ball? Tudo bem, pessoal? Um abração. Tem mais um último vídeo explicando as atividades. Então vejo você no próximo vídeo, tá bom? So, see you on the next video. Bye, bye! Bye, bye! E aí